Comprou algum jogo na Steam e se arrependeu? Veja nesse vídeo como solicitar o seu reembolso. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica para quem é usuário da Steam. Nesse vídeo você vai aprender como solicitar o reembolso de uma compra efetuada lá no serviço. Antes de partir para o passo a passo, é importante avisar que você pode solicitar reembolso de um jogo comprado até 14 dias após a data da compra. Dentro desse período você só pode ter jogado o jogo até 2 horas. Passando disso, não é mais possível solicitar um reembolso na loja. Então se você atende esses requisitos, vou trazer para vocês agora o passo a passo de como solicitar e receber o reembolso de um jogo comprado lá na Steam. Na primeira etapa você vai abrir o site da Steam e então você vai clicar aqui para iniciar sessão. Vai fazer login com a sua conta. Aqui então você vai precisar acessar as suas compras na Steam. Para fazer isso você clica aqui em suporte. Aí ele já vai listar aqui os produtos recentes, mas você também pode vir aqui em compras. Aqui ele vai listar para você as compras dos últimos 6 meses. Então no caso aqui eu comprei o jogo Street Fighter. Então você vai clicar em cima do jogo que você deseja o reembolso. Então aqui ele dá o ID da transação, dá a forma de pagamento utilizada e quando foi comprado. E aqui embaixo também o valor que você pagou. Para pedir o reembolso você clica em desejo ser reembolsado. E aqui você vai clicar em desejo solicitar um reembolso. Então aqui ele vai dar os detalhes do seu reembolso. No caso ele dá aqui o valor. Aqui ele também vai dizer para onde o valor será reembolsado. No meu caso, para a carteira da Steam. Mas ele pode tanto fazer o reembolso para a sua carteira. Ou também diretamente na forma de pagamento original utilizada. E aqui em diga-nos o motivo. Você vai clicar em motivo. E aí você seleciona o motivo que você está solicitando o reembolso. Selecione o motivo que melhor condiz com a sua situação. E aqui você também pode colocar uma observação. Após isso ele fala para a gente enviar a solicitação. E logo mais eles vão responder no nosso e-mail. Aquele listo é o e-mail da sua conta. Então você clica aqui em enviar solicitação. Pronto. Então após isso ele abre um chamado no suporte da Steam. E gera para a gente aqui um protocolo. E agora é só aguardar então que o suporte responda a sua solicitação de reembolso. Se você quiser a qualquer momento. Você também pode clicar aqui e cancelar a solicitação de reembolso. Vou aguardar e depois a gente volta. Bom, então após quase duas horas. Eu já recebi aqui o e-mail da Steam. Dizendo que a minha compra foi reembolsada. Então aqui ele diz que emitiu o reembolso para a minha carteira. E que o crédito aparecerá como pendente. E se tornará disponível para uso dentro de sete dias. Aqui ele dá o valor que foi reembolsado. Aqui no site da Steam. Quando eu venho aqui em suporte. E clico em compras. Veja que ele já mostra aqui a compra do jogo que nós fizemos. Que foi reembolsada. E aí veja aqui o detalhe. Ele mostra aqui o saldo da nossa conta. E tem um saldo pendente aqui. Que foi exatamente o valor reembolsado para a nossa conta da Steam. Como já dito no e-mail. Ele fica pendente por sete dias. Depois ele já pode ser utilizado. E é assim que você consegue solicitar o reembolso na Steam. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito se inscreva. E ativa o sino das notificações. E se não for pedir demais. Segue a gente lá no Instagram. É só buscar por OTTutors. Ou então escanear o QR Code da tela. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros conteúdos ainda te esperando. É só você clicar em um deles agora no vídeo. Valeu até a próxima. Muito obrigado. Tchau tchau. Tchau. Tchau.